Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Monteiro, artista plástico. Estava sumido aí no canal, faz tempo que eu não posto mais uma videoaula aí. Devido a correria, eu fico envolvido na empresa lá, não está sobrando tempo para me pintar. Então eu tirei essa noite aí, vou fazer mais uma aula para vocês aí. Vamos pintar uma paisagem bem legal aí, tá bom? Vou usar um pouco de espátula também, espero que vocês gostem. Então vamos lá para a tela. Uma tela pequena aí, essa tela aí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, deixa eu só mais um pouco. Deixa eu deixar aqui do lado. Então, eu vou usar aqui, para a gente fazer o esboço na tela. Eu gosto de usar uma cor neutra aí, um marrom aí, mais queimado. Esse aqui é o terra de siena queimada. Terra de siena queimada, da cor fixa. Faço bastante aqui das cores da cor fixa. Ali, vou pegar aqui, olha. Vou pegar com a espátula aqui um pouquinho, né? Um pouquinho de água, tá? Tinta acrílica, pessoal. Estou usando aqui tinta acrílica, olha. Vou diluir aqui, né? E vamos esboçar aí a tela. Tá bom, né? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma paisagem aqui. Então, vamos pegar aqui, olha. O que eu faço? Geralmente, eu divido a tela em três partes, né? Vamos imaginar aqui, olha. Na mão mesmo aqui, olha. Um. Olha aqui, um. Aqui, três, mais ou menos aqui, olha. Um, dois, três, né? Então, aqui, mais ou menos aqui, olha. Mais ou menos aqui. Vamos fazer uma linha. Isso aí. O que eu vou fazer aqui? Vou desenhar um barranco aqui. É uma coisa simples, tá, pessoal? Vou fazer uma paisagem simples aí. Mas o que vai mandar muito aí é... É mais pra vocês aprenderem a técnica aí. Como que faz aí. Fiz uma linha aqui pra demarcar. Fazer um barranco aqui. Vamos pegar aqui. Puxar uns galhos aqui. Vamos fazer um esboço aqui. É meio pequeno, né? Bem simples. Eu não vou fazer muito detalhe, não. Vou pôr uma pontinha aqui, né? Pra não ficar muito complexo. Mais ou menos isso aí. A base é isso aí. Então, agora... Vamos pegar... Vamos pegar... Aqui, olha. É... Branco de titânio, tá bom? E a gente tem aqui também, aqui, olha. Um pouquinho de... Esse aqui é o azul tramar também, da... Tudo acrílico, tá? Azul tramar. Então, vamos lá. A tinta acrílica, pessoal, é... Tem que ser meio rápido, porque ela seca ligeiro, né? Pra fazer as misturas. A tinta óbvia, a vantagem é que você tem mais... Tempo pra você trabalhar nela. Só que a vantagem do acrílico é que seca ligeiro. Ela seca rápido, você já pode... Intercalando umas camadas de tinta por cima. Você consegue já fazer de uma vez só uma pintura. Não precisa esperar de um jeito pro outro. Não é igual a tinta óbvia. Vamos lá. Vou pegar um pincelzinho macio. Vou usar esse pincelzinho aqui, olha. Tá tudo relinho aqui. Acho que ele é da Condor, né? O pelo dele aqui é a... É o língua de gato, né? A gente chama de língua de gato. Ele é arredondado ali. Tá bom. Então, vou pegar um pouquinho de água. Sempre molho na água aqui. O pincel, ó. Então, aqui eu vou pegar branco. Um pouquinho de acrílico. De azul. Branco com azul. Então, nós vamos começar aí. Vamos aqui. Fazer um fundo aqui. Bem bacana. Tem que ser muito rápido pra fazer. Seria muito ligeiro, né? Nada de detalhes, né? Pessoal. Segundo. Esse pincelado é assim mesmo. E aí? Agora eu vou pegar um pouquinho de laranja, tá? Esse aqui é o... Laranja da cor fixa, né? O laranja comum. Vou pegar um pouquinho de laranja, né? Vou pegar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Um pouquinho de laranja. Misturar aqui, ó. Vou passar nessa parte do céu aqui. Vou dar uma esquentada mais na tonalidade aí. Como se fosse o sol, né? Pegando. Beleza. Então, aqui a gente fez a base aí do céu, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e... Agora nós vamos fazer a água. Então, a água... O que acontece? Ela é incolor, né? A cor dela vai ser o que está em volta. Então, primeiro nós vamos refletir a cor do céu na água, né? Então, vamos lá. Pegar o mesmo tom, né? O azul para marco, o branco. Vamos fazer aqui, ó. A água correta é esse sentido aqui, pessoal. Vou pintar aqui, ó. Só que às vezes eu vou esparramar. Eu passo em todos os sentidos. Depois eu só acerto as pinceladas, entendeu? Eu só corrijo aqui, ó. Pessoal, aqui vai ser a água. Na parte inferior aqui, vamos escurecer um pouquinho mais. Vamos pegar uma leve escurecida. Vamos puxar as pinceladas assim, ó. De baixo para cima. Aqui, ó. Vamos chegar até aqui. Não precisa ter medo de borrar o risco lá. Tá bom? Agora, nós vamos fazer a vegetação do fundo, tá? Vamos pegar essa mistura aqui, ó. O branco, um pouquinho de azul para marco e um pouquinho de siena queimada. Vamos fazer um tom aqui mais assim, ó. E vamos pintar a vegetação. Essa parte do fundo aqui, ó. Aqui vamos dar umas batidinhas assim. Variando mais aqui em cima, né? No fundo. Para de cima, mais claro. A vegetação do fundo, né? Eu vou pegar... Aproveitar esse tom aqui, ó. Vou puxar para baixo, ó. Ó, já tá seco ali, pessoal. Tá vendo, ó? A tinta clínica, ela seca muito rápido. Isso aí. Agora, nós vamos fazer a vegetação lateral, né? Vamos pegar aqui uma cor colorida, aí. Um pouquinho mais... ...queimado aí. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o amarelo indiano, ó. Tá bom? Amarelo indiano. Acrescentar um pouquinho de amarelo indiano. Um pouco de laranja. O laranja que a gente está usando ali, né? Vamos fazer a vegetação ali na lateral. Um pouco aqui. Aqui é indiano com laranja, ó. Indiano com laranja. A vegetação. A vegetação. Na parte superior, vamos acrescentar a indiano puro. Vamos dar umas batidinhas, fazer a vegetação, né? Vamos dar umas batidinhas, fazer a vegetação, né? Vamos pegar um pouquinho de azul, né? Vamos misturar aqui embaixo, ó. Pra escurecer o laranja. Tá bom? Jogamos um pouquinho de azul tramar aqui, ó. Vamos dar uma escurecida aqui. Tá bom? Vamos trabalhar do outro lado. Eu vou pegar aqui, ó. Azul tramar com indiano. Vai dar um tom esverdeado, ó. Queimado, né? Vamos pegar aqui, ó. Azul tramar com indiano. Vamos pegar aqui, ó. Mais laranja. Faixa superior. Vamos pegar esse tom aqui, pessoal. Vamos pincelar aqui. Vamos pincelar aqui. Dá uma leve refletida aqui, ó. Mesma coisa do outro lado também. Como aqui tá mais alaranjado, vou jogar um pouquinho de azul queimado. Vamos refletir aqui. Agora, vamos pegar e escurecer o padrão colinho. Vamos usar aqui, ó. Vou pôr aqui pra vocês as hortensas, as ultramar. Um pouquinho de indiano. Fica bem escuro. Bem bacana. Uma pintura bem simples, tá, pessoal? Só pra ensinar aí uma técnica de pintura rápida, né? Então, a vantagem do acrílico é essa daí. Tinta seca rápida, você pode estar trabalhando aí. Uma vez só, né? Isso aí. Aqui tá mais ou menos. Então, aqui tá feito a base, né? A base da pintura. Agora, é o seguinte. Nós vamos ter que fazer calma, né? Pra se fazer, vamos ver. Desgasta. Vamos pegar aqui, ó. Tem um pincelzinho aqui, meio chanfradinho. Dele, ó. Esse aqui. Então, vou pegar aqui um... Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho de azul pra mar. Vamos ver aqui como que vai ficar. Fazer uns galhos aqui. Aqui, ó. Bem diluidinho, tá? Dilui bem, ó. E do outro lado, também, pra você. Vamos subir os gás aqui, assim. E assim. E assim. Mais ou menos aí, né? Isso aí. Agora, vamos fazer... A vegetação aqui. Começar a clarear a vegetação. Fazer iluminar. Vamos pegar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, mano. Vou pegar aqui, pessoal. Então, vamos ver aqui. Aqui tem o azul ultramar. Vamos pegar um branco. Vamos pegar um branco. Vou jogar mais branco. Deixar bem clarinho. Vou pegar um pouquinho do indiano. Só um pouquinho do indiano. Mais um pouquinho de branco. Pelo menos esse som, né? Vou usar esse pincelzinho aqui, né? No vidro de gato. Vou fazer pra vocês. Então, ó. A tinta vai de um lado só, tá? Só na parte de cima tem tinta. Esse lado, sem tinta. E esse lado da tinta vai pra cima da... Lado de cima. Vai pra cima, tá? Começo de cima pra baixo ali. Iluminar lá. Vamos ver o tom se tá legal. Isso aí, ó. Vai aqui. Dando umas puxadinhas. Dá pra ver bem ali, né? Isso aí, tá? A vegetação do fundo. Vou escurar aqui. Mais um pouquinho. Tirar essa divisão. Deixar mais assim uma coisa... Como se fosse sumindo assim. Isso aí. A vegetação do fundo, né? Agora, pessoal. Vamos clarear. Vamos dar uma iluminada ali no primeiro plano, né? Vamos clarear no primeiro plano agora. Vamos usar um amarelo clarinho. Deixa eu dar um amarelo aqui. Vamos usar esse aqui, ó. Amarelo claro. Então... Vamos usar o amarelo claro lá pra iluminar. Vamos lá. Mesma coisa. A tinta vai pra cima, tá? Vamos ver por aí. Vamos pegar o amarelo claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai vestir. Vou botar um pouquinho de lado de cima, vou botar aqui. Vou botar um pouquinho mais verdeado de baixo, vou botar esse verde parte de baixo. Vou botar um pouquinho mais verdeado de baixo. Vou pegar esse pincel aqui. Vou pegar o verde azul de ultramargo, vou misturar com esse azul aqui mais clarinho. Vou acrescentar um pouquinho de amarelo. Vou pegar um tom de verde mais escuro. Vou usar esse aqui. Esse é o verde Vecier. Verde Vecier, tem gente que fala. Eu falo verde Vecier. Verde Vecier. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse pincel aqui. Pincel grande, esse pincel comum. Vou pegar esse verde Vecier com um pouquinho de vermelho aqui. do terra de siena queimada. Vou fazer esse aqui. Vou comecer primeiro, depois a gente está ali. Vou pegar o verde Vecier. O verde Vecier mais tarde que eu tinha feito pela hora. Vamos... Vou pegar aqui. Agora, vou pegar um pouquinho de preto. Vou dar umas arrasadas no... Vou dar umas arrasadas no tronco da árvore do caldo aí, né? Vou pegar um pouquinho de preto. E alça. Misturar com um pouquinho de marrom ali. Dois. Dois. Tem um pincelzinho bem fininho, fazer um detalhe. Vou pegar aqui. Um pincelzinho zero no meu tempo. Zero, fazer os detalhes do que se abre. Melhor. Vou puxar um lugar para cá, bem fininho. Fica bonito, pessoal. Melhorou, né? Melhorou, né? Agora, aqui também. Vou pensar no carro. Olha o que vocês estão achando na pintura. Lembrando que isso aqui é uma pintura rápida, tá? Só para demonstrar para vocês aqui. Na verdade, eu estou meio destreinado. Eu tenho muito tempo sem pintar, né? Então, a gente não pode parar. Antigamente, eu pintava em torno de 12 horas, 14 horas por dia. Diretão. Eu vivia da arte, né? Antigamente, da minha profissão. Quando eu trabalhava com isso agora, eu faço mais assim para o hobby mesmo. Por isso que eu estou dedicando a fazer esses vídeos aí no canal aí. Pelo menos para ajudar vocês aí. Estou começando aí. Entendeu? Legal, né? Agora, vamos trabalhar com os detalhes, né? Um detalhezinho. Parece um pincel grande, ó. Às vezes, não precisa ser um pincelzinho. Parece um pincelão grande aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. Laranja com verde aqui. Um pouquinho de preto, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Às vezes, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Abrir um pouco as cerdas aqui. Vamos misturar. Escolher assim um pouco. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar. É. Vou pegar um pouquinho desse tom escuro aqui embaixo, misturar aqui, vamos quebrar um pouquinho esse verde, depois a gente vai clarear mais, não vai ficar assim não, isso aqui é só uma básica, na verdade está muito verde, agora vou carregar o pincel com bastante amarelo agora nessa etapa aqui, tem que ser muita tinta, tem que deixar um volume de tinta bem bacana, não pode economizar na tinta, se você for economizar na tinta aqui, estou colocando aqui o pincel direto no pote de tinta, nessa etapa aqui você vai economizar na qualidade, se for economizar, do trabalho, do resultado aqui, tem que ser, aí já ficou legal e já vamos começar a arrangiar aqui no meio. Aqui já mais a mão de baixo. 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 Agora vamos fazer o seguinte. Aqui já mais a mão de baixo. Aqui no azul. Aqui no azul. Aqui já mais a mão de baixo. 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 Aqui em cima e embaixo. Aqui já mais a mão de baixo. 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 Então vamos escurecer aqui embaixo. aqui. Aqui já mais a mão de baixo. 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 Vou pegar mais um pouquinho de laranja aqui, vou acrescentar um pouquinho de azul, vou pegar um laranja aqui pessoal, laranja naquela mesma mistura, um pouquinho de branco, um pouquinho de azul, mais ou menos assim meu, só para dar uma queimada nesse tom meio marronzinho, meio alaranjadinho. Agora vou usar esse pincelzinho macio aqui para fazer, pincelzinho macio, vamos clarear aqui por cima, então mesma coisa, jogo a tinta na parte de cima do pincel, começo aqui, as pinceladas mais curtas, legal deixar meio raspado assim, sabe quando você deixa meio raspado, fica mais rústico, mas com característica de pedra né, então mais assim, jogo o marronzinho por cima, pode ver que ele quebra, não está aquele verde muito forte aqui, e agora vou jogar um azulzinho mais claro aqui ó, vou botar um azulzinho, em algumas pedras mais distantes, vou dar uma azuladinha, ó, aqui pessoal, está aparecendo uma linha que eu risquei ali ó, o correto é usar uma tinta bem clara, e depois fica aparecendo hein, dá trabalho para tirar isso aí, o que não fez a gente gostou, o que não fez a gente gostou, o que não fez claro, vai tirar isso aí, Pessoal, vamos ter um pouquinho Pessoal, vamos ter um pouquinho Pessoal, vamos ter um pouquinho Lembrando que a gente está trabalhando com tinta acrílica Eu deixei mais diluído aqui Para a gente conseguir fazer a mistura Se não fica muito marcada Quase meio aparelhada Agora pessoal Faltou os detalhezinhos Finalmente Finalmente Estão também Deixando a mistura Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Comente aí E curte Compartilhe Isso aí ajuda o canal Se vocês puderem Para vocês que não são inscritos Se inscreve no canal Que é o detalhezinho da água Pega um pincel Sozinho Para dar uma misturadinha Uma tela muito pequena É mais Complicado trabalhar Complicado E a mistura Vamos ver Vamos ver Estão a mistura Então pessoal Esse é o resultado do trabalho Vamos filmar mais próximo Dá uma olhada O que vocês acharam Uma cúpula mais rápida Uma técnica rápida Então pessoal O nosso quadro está pronto Espero que vocês tenham gostado Então Se você não é inscrito Pode se inscrever no nosso canal Você vai ter acesso A mais conteúdo Ative o sininho de notificação Então na próxima Vai ter mais Tchau pessoal